Em 21 de agosto de 2010, Alicia DeBolt saiu de casa em Great Bend, no Kansas, para ir a uma festa pouco antes da meia-noite, e nunca mais voltou. Sua família relatou seu desaparecimento no dia seguinte, dando início a uma busca que terminou três dias depois, quando seus restos mortais, com vestígios de fita adesiva nos tornozelos e no rosto, foram encontrados queimados na fábrica da Venturi Corp. Esse foi o ponto de partida para uma investigação que expôs a manipulação de um homem obcecado. Este caso, que te convidamos a ver até o fim, chocou a opinião pública americana devido ao nível de maldade demonstrado pelo autor no seu desejo de eliminar provas e fugir da justiça. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar o caso de Alicia DeBolt. Mas antes de continuar, vocês já devem conhecer a Insider, nossa querida parceira, não é? Para aqueles que não conhecem, a Insider é uma empresa brasileira especialista em roupas funcionais e sustentáveis. Essa peça que estou usando é a Tec T-Shirt Gola V e é simplesmente maravilhosa. Pedi no tamanho G porque gosto que fique assim soltinha e confortável. O tecido é muito leve, perfeito para o dia a dia. Além disso, ela tem uma tecnologia hidrorepelente que facilita a evaporação rápida do suor, fantástica também para atividades físicas. Como vocês sabem, conseguimos especialmente para vocês um cupom de desconto que vou deixar aqui na descrição. Usando o cupom ISCRIMINAIS, do jeito que está aparecendo aqui na tela, vocês terão 12% de desconto em qualquer produto. Vocês também podem escanear o QR Code que está aparecendo para ir direto ao site. Vale lembrar que, apoiando nossa parceria com a Insider, você também estará apoiando o canal Casos Criminais. Agora, recado dado, vamos ao caso de hoje. Alicia Daniele DeBolt nasceu em 1º de maio de 1996, na cidade de Reis, localizada no estado norte-americano do Kansas. Ela era filha de Tamara Hodges e Richard DeBolt, que por sua vez tinha dois filhos de um casamento anterior, chamados Dawn e Christopher. Desde a sua juventude, Tamara foi diagnosticada com dificuldades consideráveis para engravidar. Por isso, Alicia foi o maior presente para Tamara e para Richard, que além de se surpreender com a gravidez da esposa, sentiu uma alegria imensa por ser pai novamente. Como Christopher e Dawn, filhos de Richard, moravam com ele, o vínculo entre os irmãos também era muito próximo. Dessa forma, a pequena Alicia teve a oportunidade de crescer rodeada de amor, sempre sendo mimada pela família. Quando estava no ensino fundamental, Alicia se interessou por ginástica e seus pais a matricularam em uma academia especializada. Motivada pela paixão, Alicia logo se adaptou aos treinos, demonstrando qualidades que a fizeram destacar-se em diferentes competições. Em 2005, a família mudou-se para Great Bend, uma pequena cidade também no estado do Kansas. Sabendo o que a academia de ginástica significava para Alicia, então com nove anos, seus pais encontraram uma solução criativa e logo foram vistos instalando uma trave de equilíbrio no jardim. Assim, todas as tardes, os vizinhos podiam ver a menina concentrada e totalmente dedicada aos exercícios. Em sua nova escola, foi fácil para Alicia conquistar a estima dos professores e fazer amigos. Entre eles, se destacou Destiny, uma vizinha que logo se juntou aos seus treinos de ginástica e dança, enquanto sonhavam juntas em ingressar na equipe de líderes de torcida do ensino médio. Mas nem tudo foi alegria na vida de Alicia. Embora as coisas aparentemente estivessem indo bem em casa, a verdade é que a relação entre Tamara e Richard, com o tempo, se deteriorou e eles se separaram. Porém, o fato de seu pai e irmão sempre terem permanecido próximos e atentos a ela foi um grande alívio para Alicia. Com o passar do tempo, sua mãe iniciou um relacionamento amoroso com Daniel Conrad e, mais tarde, eles se casaram. Daniel era pai de duas meninas, Clara e Rosie, e, para a sorte de todos, formou-se um vínculo de absoluta irmandade entre elas e Alicia. Da mesma forma, os pais de Daniel, Lawrence e Marjorie acolheram a menina como se fosse sua própria neta. Em 2009, assim que ingressaram no ensino médio, Alicia e sua amiga Destiny viram o sonho de suas vidas se tornar realidade ao serem selecionadas para integrar a equipe de líderes de torcida. Assim, sem descuidar dos estudos, Alicia ingressou na equipe, o que significava também interagir com garotos e garotas mais velhos. Para não se sentir inferior e se adaptar melhor, ela começou a fingir ser mais velha do que realmente era. Entre uma coisa e outra, começou a namorar um dos integrantes do grupo. O romance foi passageiro, então, pouco antes do verão de 2010, eles decidiram dar um tempo. A partir daí, Alicia aderiu com mais frequência aos convites dos amigos, até que na quinta-feira, 17 de junho de 2010, os acompanhou a uma festa. Embora a noite em questão tenha ocorrido numa casa próxima dela, os anfitriões eram um casal que Alicia não conhecia. À certa altura da noite, enquanto ela conversava com outra pessoa, o dono da casa interrompeu a interação para se apresentar. Seu nome era Adam Joseph Longoria. Nada foi revelado sobre a infância de Adam, exceto sua data de nascimento, que ocorreu em 23 de novembro de 1973, no estado do Texas. Já os registros públicos mostram que, desde os 18 anos, Adam acumulava antecedentes criminais, que incluíam falsificação, fraude de cartão de crédito e roubo, até que, em 1991, foi condenado a cinco anos de prisão. Depois de conseguir a liberdade condicional, Adam teve de cumprir uma série de exigências, mas ele não apenas as violou, como também cometeu um roubo que resultou em sua prisão. Processado como reincidente, desta vez, a justiça foi um pouco mais dura. Por isso, em 2004, ele foi condenado a sete anos de prisão. Lá, ele iniciou um relacionamento online com uma mulher da Carolina do Norte. A única informação sobre ela é que era mãe de dois meninos, e que, desde que trocaram os primeiros e-mails, sentiu que Adam era o homem que tanto procurava. Portanto, ela viajou para o Texas para se casar com ele, mesmo sabendo que sua sentença não havia chegado ao fim. Mas essa mulher pagou caro pela união, pois, apesar da distância, Adam fazia questão de controlar todos os aspectos da vida dela, gerando tensões no relacionamento. Quando ela finalmente expressou seu desejo de se separar, Adam ficou furioso, e, depois disso, começou a ameaçar, prejudicar a ela e a seus filhos. Em fevereiro de 2009, após obter ilegalmente um telefone celular, Adam começou a assediá-la, e, embora não soubesse que escolas as crianças frequentavam, como parte da sua estratégia para incutir medo, fez falsas ameaças de bomba a duas escolas importantes primárias no condado de MacDowell, na Carolina do Norte. Como resultado, as duas instituições de ensino tiveram que ser evacuadas, enquanto agentes da polícia e pessoal treinado para este tipo de ocorrência revistaram os edifícios, nos quais, felizmente, não encontraram quaisquer explosivos. No entanto, os investigadores não demoraram muito para determinar quem era o dono do celular a partir do qual as ameaças foram feitas. Ao revisar os registros telefônicos, os detetives foram levados diretamente a Adam, que foi acusado de fazer denúncias falsas, e o caso ficou pendente nos tribunais da Carolina do Norte. Pouco depois, sua esposa pediu o divórcio. Por sua vez, Adam continuou vivendo normalmente, e logo estabeleceu contato com outra mulher pela internet. O nome dela era Eva Brown, mãe de dois filhos, de 13 e 11 anos, respectivamente. A mulher originária do Kansas envolveu-se totalmente no namoro que lhe deu esperanças renovadas. Assim, Adam passou seus dias sonhando com o momento em que finalmente seria um homem livre, e seu desejo se tornou realidade em 25 de maio de 2010, quando, após cumprir 75% da pena, Adam viajou para o Kansas e se estabeleceu de vez com Eva e seus filhos. O ex-presidiário também teve a sorte de conseguir emprego em uma usina de asfalto próxima à cidade. E como tais acontecimentos em sua vida mereciam uma comemoração, Adam quis dar a Eva uma festa entre amigos e vizinhos em seu aniversário. Logo, o lugar ficou lotado de mil convidados, mas de todos eles, foi Alicia quem chamou completamente a atenção de Adam. Após se apresentar, Adam foi direto ao assunto e perguntou à adolescente se ela tinha namorado. Alicia contou a ele sobre a situação que ela e o namorado estavam passando e explicou que eles tiraram um tempo para refletir sobre o relacionamento. Isso, longe de impedi-lo, o levou a convidá-la para sair. Além disso, essa obsessão inicial levou Adam a prometer inúmeras coisas à Alicia, desde comprar-lhe roupas e levá-la para comer, até conseguir uma identidade falsa para que ela pudesse fingir ser maior de idade. Quando nada disso pareceu despertar o interesse da garota, ele pediu seu número de telefone, mas como ele ainda não tinha um, deu para a garota o número do telefone de Eva, sua namorada. Tá mostradinho. demais, hein, gente? Pelo amor de Deus! Tá querendo esse daí. Ai, deixa eu voltar a fazer a cara séria. Amor, bizarro, né? Fala sério. Meu Deus, que que é isso? Que ousadinha. Vai. Horas depois, Adam se gabou para alguns dos convidados de ter conseguido levar Alicia até sua caminhonete. Claro, foi tudo uma invenção, já que a garota permaneceu indiferente à presença dele. Por volta das três horas da manhã, quando a festa estava acabando, Alicia saiu com seus amigos sem se despedir de Adam, despertando profunda raiva nele. Mas assim que chegou em casa, a garota enviou uma mensagem de texto cumprimentando-a. Sua namorada, Eva, imediatamente quis saber quem era, mas Adam se esquivou dizendo que era apenas uma das convidadas a quem pediu o número para ter certeza de que ela havia chegado em segurança. Horas depois, Adam respondeu à Alicia e a convidou para ir ao cinema. Só que ele queria mais e pediu uma foto. Depois de enviar uma foto para ele, eles continuaram a se comunicar e, embora ele tivesse 36 anos, disse a Alicia que tinha 25. Apesar de suas persistentes tentativas de marcar o novo encontro, Alicia deixou claro que não o conhecia bem o suficiente e que só estava interessada em amizade. Enquanto isso, Adam, que ainda usava o telefone de Eva, garantiu a ela que estava se comunicando com um de seus primos. No dia 20 de julho de 2010, após comprar seu próprio celular, Adam enviou uma mensagem para Alicia. Naquele dia, entusiasmada com quem ela pensava ser um novo bom amigo, Alicia contou à mãe e à irmã, Dawn, sobre Adam. Assim que souberam que ele tinha 25 anos, aconselharam-na a ter cautela. No dia seguinte, foi Eva quem escreveu à Alicia para saber que tipo de vínculo a unir a Adam, seu namorado. Mais tarde, quando Alicia o repreendeu por tentar iniciar com ela um relacionamento além da amizade, por ser um homem comprometido, Adam garantiu-lhe que era solteiro e sem compromisso. De qualquer forma, a semente da suspeita havia se enraizado em Eva e a cada momento que o via concentrado no celular, ela pensava na traição do namorado ex-presidiário. Em vez de reclamar de sua ausência, Adam começou a enviar mensagens intimidadoras para Alicia. Embora a adolescente tenha optado por não responder, o desconforto na situação a levou a confessar o que estava acontecendo para sua irmã, Dawn. Muito mais determinada e também protetora, Dawn enviou uma mensagem pedindo que Adam deixasse sua irmã em paz e explicando que ela já tinha namorado. No entanto, no sábado 31 de julho de 2010, Alicia não teve ideia melhor do que escrever novamente para Adam pedindo para levá-la à festa de aniversário de uma de suas meio-irmãs. Eram 21 horas e presumindo que era a oportunidade perfeita para buscá-la e assim passar algum tempo em sua companhia, ele aceitou imediatamente. Porém, o deslocamento foi feito de outra forma, após a qual Alicia escreveu para Adam informando que já estava na festa e também não precisaria de carona para voltar para casa. Porém, o entusiasmo de Adam havia aumentado com a simples sugestão, então ele insistiu em se aproximar do local sempre em vão porque o encontro não poderia acontecer. Paralelamente, Eva escreveu novamente para Alicia pedindo-lhe que parasse de enviar mensagens ao seu namorado. Depois de horas, quando Adam quis saber o motivo da recusa, Alicia explicou sobre Eva. Numa última tentativa de seduzi-la, Adam inventou que havia se mudado e não havia mais nada entre ele e aquela mulher, mas a essa altura, já cansada da sua insistência, Alicia simplesmente lhe disse que não queria mais falar com ele. Nos dias que se seguiram, as coisas permaneceram calmas, sem novidades sobre o assunto, até que, no sábado 21 de agosto de 2010, antes de sair para o trabalho, Adam pediu a Eva que ligasse para a fábrica para relatar uma emergência familiar. Afinal, o tempo estava bom e ele não queria desperdiçá-lo preso, cumprindo obrigações. Depois de mentir para os chefes do namorado na empresa, o casal deixou os filhos aos cuidados de um parente e foi jogar boliche, enquanto Alicia e a mãe voltavam de um dia de compras na cidade de Wichita. Depois de saírem do boliche, Adam e Eva jantaram em um restaurante e enquanto estavam lá, ele mandou uma mensagem para Alicia perguntando por que ela estava brava com ele. Surpresa com a mensagem inesperada, Alicia garantiu-lhe que não era bem assim. Empolgado com a resposta e sentindo-se energizado, ele rapidamente tomou a iniciativa e convidou o adolescente para ir a uma festa com ele e seus amigos. Tais planos não existiam, mas naquele momento, Adam acreditava ser a melhor maneira de ganhar a confiança de Alicia e vê-la a sós. Alicia, que ainda estava voltando para sua cidade, prometeu avisar quando chegasse para que Adam pudesse buscá-la em seguida. Acreditando que tal festa existia e entusiasmada com a ideia, a adolescente ligou para uma amiga e contou-lhe sobre seus planos. Embora nunca tenha mencionado Adam, Alicia disse que dois amigos iriam buscá-la por volta das 22 horas. Já em casa e vestida para a ocasião, Alicia enviou seu endereço para Adam. Enquanto isso, sua notável excitação e a forma como dedicava toda a atenção ao telefone celular acabaram desencadeando mais uma vez o ciúme da namorada de Adam. Mas embora Eva quisesse impedi-lo de sair, ele não deu ouvidos e fechando a porta atrás de si, disse-lhe que sairia com um amigo. Às 23 horas, Adam disse a Alicia que estava do lado de fora esperando por ela. Depois de se despedir da mãe e prometer voltar cedo, Alicia saiu de casa. Do outro lado da rua, Tiffany e Neely, uma vizinha, a viu correr enquanto falava ao telefone e entrar em uma caminhonete preta dirigida por um homem. Depois de colocar o carro em movimento, Adam desligou o celular. Por sua vez, Alicia escreveu à amiga para se preparar. Porém, sem revelar à Alicia qual era seu verdadeiro plano, Adam dirigiu até a usina de asfalto onde trabalhava. Uma vez no local, ele a subjugou, amarrou-a com fita adesiva e abusou dela. Mas não foi o suficiente, porque depois da agonia, ele decidiu tirar sua vida. Em seguida, ele também desligou o celular da vítima e foi até um posto de combustível onde ficou registrado nas imagens das câmeras de segurança. Ao entrar, pediu a funcionária um recipiente para abastecer com gasolina. Adam voltou para a usina de asfalto onde molhou o corpo com combustível e atiou fogo. Enquanto deixava o local, ele ligou novamente o celular da vítima e se livrou de cada uma das partes do aparelho enquanto dirigia. Por fim, jogou o recipiente na entrada de um cemitério que ficava na estrada. Só então, Adam enviou uma mensagem para Eva avisando que voltaria para casa. Enquanto ele trocava de roupa, Eva quis saber o que havia causado tanta sujeira e o forte cheiro de gasolina. Adam explicou que estava ajudando um amigo a consertar seu carro. Depois de colocar todas as roupas na máquina de lavar, tomou banho e para se proteger, mandou uma mensagem para o número de Alicia avisando que não haveria festa. Finalmente, ele foi dormir. Na manhã seguinte, domingo 22 de agosto de 2010, assim que percebeu a ausência de sua filha, Tamara tentou inúmeras vezes contatá-la pelo celular. Para piorar a situação, nem os seus amigos nem conhecidos sabiam de nada e pior ainda, nenhum deles a tinha visto na noite anterior. Enquanto isso, ao entrar na caminhonete para procurar os filhos, Eva sentiu novamente o forte cheiro de combustível. Poucas horas depois que a notícia da busca por Alicia já havia se espalhado entre os vizinhos, Eva recebeu uma mensagem com a foto da adolescente acompanhada de um pedido de informações sobre seu paradeiro. Quando ela mostrou a imagem para seu namorado, Adam, e mencionou que era a garota que estava enviando mensagens para ele, Adam disse apenas que não a conhecia. Então, ao tirar as roupas da máquina de lavar, percebendo as manchas persistentes, Eva mostrou a Adam e ele, sem mais delongas, jogou todas no lixo. Ele também lavou os sapatos usados na noite anterior, cujos cadarços colocou em um copo de água sanitária. Quase paralelamente, a família de Alicia apresentou uma denúncia de desaparecimento ao departamento de polícia, que emitiu um alerta notificando os meios de comunicação de todo o estado. Na segunda-feira, 23 de agosto, durante o trabalho, do nada, embora com alguma preocupação, Adam tocou no assunto do desaparecimento e ainda reconheceu ter conhecido a garota em questão em uma festa em sua casa. Ele não se esqueceu de mencionar o quão linda ela lhe parecera. Totalmente focados na investigação, vários agentes assumiram a tarefa de conversar com os vizinhos e foi então que Tiffany mencionou o que tinha visto. Suas palavras fizeram Dawn, irmã de Alicia, se lembrar de Adam, cuja caminhonete também era preta, mas ela não se contentou com isso, pelo contrário, foi imediatamente até sua casa para conferir. Adam já havia retornado do trabalho e, de fato, seu veículo correspondia ao que a vizinha descreveu. Adam saiu da casa para atendê-la e, em resposta às censuras de Dawn, respondeu que não sabia nada sobre Alicia, porque, na verdade, ele estava em um bar naquele sábado. De qualquer forma, essa visita inesperada serviu como um alerta para o suspeito, que imediatamente começou a limpar bem o carro e, assim que terminou, foi até a casa de Alicia para se oferecer para ajudar nas buscas. Enquanto estava lá, um dos investigadores chegou e Adam explicou que decidiu ir até lá depois de saber que seu veículo havia sido mencionado como o suposto meio de transporte envolvido na situação. Embora tenha admitido ter enviado uma mensagem de texto para Alicia no sábado à noite, ele alegou que o fez em nome de outro homem que queria entrar em contato com ela e não tinha como. Além disso, reiterou que não conhecia Alicia. De volta à casa de Eva, ele rasgou a camisa que usou no sábado à noite e, imediatamente, disse à namorada que, se ela realmente o amava, deveria se livrar dos trapos. Assim, quando saíram para fazer compras, enquanto transitavam pela estrada, Eva jogava as sobras pelo caminho. No dia seguinte, Adam passou boa parte do dia de trabalho mandando mensagens para a namorada, quase sempre interessado em saber se havia alguma novidade sobre o caso de Alicia. Por volta das quatro horas daquela tarde, um trabalhador da empresa de asfaltos encontrou que, inicialmente, pensou ser um manequim, mas, em questão de segundos, adquiriu uma tonalidade muito mais terrível e sinistra. E acabou sendo o corpo gravemente queimado de uma pessoa. Além disso, considerando o que restava de suas roupas, dava a impressão de ser uma mulher. A descoberta revolucionou ainda mais o dia e os responsáveis rapidamente notificaram as autoridades. Chegando ao local, os peritos constataram que havia vestígios de fita adesiva nos tornozelos e no rosto da vítima, e os restos mortais foram, então, transportados para o centro forense regional do condado de Sedgwick. Entretanto, quando foi revelado que tal descoberta tinha ocorrido, a comunidade ficou chocada com a crueldade do fato. A especulação e o medo ganhavam terreno entre aqueles que pensavam que um criminoso perigoso estava solta e exigiam respostas das autoridades. Ao mesmo tempo, durante buscas no entorno do local onde o corpo foi encontrado, a polícia descobriu fragmentos do celular e do recipiente que pareciam conter vestígios de gasolina. Assim, todas as evidências foram levadas ao laboratório para análise. A identificação do corpo foi concluída vários dias depois e só pôde ser feita graças aos registros odontológicos. Os danos causados pelo incêndio foram tamanhos que os peritos forenses não conseguiram determinar a causa específica da morte. As autoridades primeiro confirmaram a família que era Alícia, de 14 anos. Fora isso, tudo indicava que a jovem não tinha sido vítima de um ato aleatório de violência. Na quinta-feira, 26 de agosto de 2010, o procurador-geral deu a terrível notícia à mídia, mas independentemente dessa certeza, ele fez questão de informar a comunidade que, pelo menos até então, não houve detenções nem havia dados que levassem a considerar alguém como uma pessoa de interesse no caso. Portanto, a circunstância impediu maiores comentários sobre o assunto, mas a verdade é que, dada a sua ligação ao local da descoberta e a coincidência da descrição de sua caminhonete fornecida por Tiffany, a vizinha, a essa altura, Adam já estava na mira das autoridades e, por isso, naquela mesma noite foram até sua casa, levando consigo um mandado de busca. Durante a entrevista realizada naquele momento, Adam negou qualquer envolvimento com o caso. De qualquer forma, tanto o carro quanto os sapatos de Adam foram apreendidos como evidências, devido ao forte cheiro de gasolina que exalavam. Na manhã seguinte, após pedir carona a um vizinho até a fábrica onde trabalhava, Adam pediu seu pagamento e saiu do escritório após furtar um celular da empresa. Em seguida, ele pegou um caminhão que também era propriedade da fábrica. Um dos funcionários desviu e alertou os patrões que, por sua vez, avisaram a polícia. A partir de então, usando o registro do celular roubado, a patrulha rodoviária do Kansas rastreou a rota de Adam. Um oficial o seguiu pela área indicada pelo GPS, mas pouco antes de dar a ordem de parada, Adam parou e se rendeu sem resistência. Acusado de roubo de veículos e propriedades, ele compareceu ao tribunal em 30 de agosto de 2010. Embora a audiência não tivesse relação com o caso de Alicia, os parentes da jovem estavam presentes e, de fato, naquela ocasião, o promotor identificou Adam como uma pessoa de interesse no caso de homicídio. Ele até indicou que, se as pistas continuassem a apontar para Adam, provavelmente seriam feitas acusações contra ele. Enquanto isso, sua fiança por roubo foi fixada em 150 mil dólares e as evidências que o incriminavam continuaram a aparecer. Por exemplo, a busca em seu veículo revelou correspondências com o material genético de Alicia, especificamente no tapete do lado do motorista. Os especialistas concluíram que havia DNA masculino na boca da vítima, mas a origem permanecia desconhecida. Para finalizar o quebra-cabeças, também foi confirmada a presença de gasolina nos sapatos do suspeito, no recipiente encontrado e nas roupas de Alicia. Posseiormente, o recibo do posto de combustível onde Adam foi flagrado pelas câmeras no dia do crime, revelou o que ele havia comprado no local. Analisando os registros de mensagens de Alicia, a especialista em inteligência encontrou uma série de trocas de texto entre o suspeito e a vítima. O mais surpreendente do fato foi que a comunicação entre os dois terminou justamente na noite em que ela desapareceu. Por fim, os registros apontaram que os dois aparelhos estavam nas proximidades da usina de asfalto no mesmo dia. Finalmente, com o aumento das provas, em setembro de 2010, no Tribunal Distrital do Condado de Barton, Adam foi acusado de homicídio e posteriormente detido sob custódia na cadeia do Condado de Sedgwick. O julgamento contra ele ocorreu em abril de 2012. Como um dos maiores interesses do Ministério Público era demonstrar que não houve consentimento no momento do ato íntimo, as mensagens entre a adolescente e o acusado foram apresentadas como prova nesse sentido, já que, nas palavras do promotor, o interesse sempre foi unilateral e por parte de Adam. Uma das testemunhas do julgamento foi a Eva Brown, que obviamente havia encerrado seu relacionamento com Adam e não hesitou em dizer aos presentes no tribunal que, na noite dos acontecimentos, mal Adam havia chegado em casa e todo o cômodo estava tomado por um cheiro insuportável de gasolina. E o mesmo aconteceu com o interior do veículo, onde era quase impossível respirar. Eva também falou sobre a camisa esfarrapada que jogaram na estrada e o quanto Adam insistiu que ela e suas amigas confirmassem seu falso álibi. A estratégia da defesa concentrou-se em desacreditar as provas do estado, alegando primeiro que a quantidade de DNA encontrada na boca da vítima era muito pequena e depois que pertencia a um homem desconhecido cujo paradeiro naquele momento era incerto. Por fim, para contrariar a questão do consentimento, o advogado de defesa contou como o seu cliente anteriormente se gabava de ter tido relações com a Alicia, a afirmação que o levou a concluir que, muito provavelmente, foi assim que o material genético de Alicia terminou no seu carro. No entanto, em 6 de abril de 2012 e após menos de 4 horas de deliberação, o júri considerou Adam Longoria culpado de homicídio, roubo e furto. Ao ouvir o veredito, os familiares de Alicia agarraram os lenços visivelmente emocionados. Já fora do tribunal e através de um comunicado, eles expressaram que aquele dia marcou um passo importante na obtenção de justiça para sua querida Alicia. Além disso, incentivaram os pais a conversarem com os filhos, mesmo enfrentando rejeição, e alertaram os adolescentes sobre a importância de ter cuidado com os adultos que fingem ser amigos. Embora Adam tenha se recusado a comparecer à audiência de sentença, em 26 de junho de 2012, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio capital de Alicia de Bolt. Posteriormente, Adam e o seu advogado recorreram para um tribunal superior, mas seu recurso foi negado depois que sete juízes analisaram o pedido e concluíram que ele recebeu um julgamento justo. Foi especialmente relevante que o tenham considerado culpado de homicídio capital, crime punível com pena de morte e que só permite a prisão perpétua sem liberdade condicional como pena alternativa. Por se tratar de sua única filha, o golpe foi de uma magnitude inimaginável para Tamara, porém, ela jurou a si mesma não permitir que o mal causado à sua pequena Alicia consumisse sua vida ou a de seus entes queridos. Portanto, Tamara fez o que acreditava que sua própria filha exigiria dela, seguir em frente com um sorriso. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.